Pei-pão! Clique aqui para se inscrever! Minha noiva, vamos nos casar Unindo dois vampiros nesta noite de assustar Minha noiva, vamos nos casar Você é tão linda, só precisa aceitar Antes do dia das bruxas terminar Os dois vampiros vão se casar Oh meu noivo, vamos nos casar Unindo dois vampiros nesta noite de assustar Oh meu noivo, vamos nos casar Você é o único que eu sempre vou amar Antes do dia das bruxas terminar Ai, eu te amo tanto! Os dois vampiros vão se casar Search for ping-pong on YouTube